Olá, você investidor que nos acompanha com mais um InfoMoney na Bolsa. Eu sou Thiago Salomão, já estou acompanhando aqui as cotações pelo celular aqui, que a internet não está ajudando muito nessa sexta-feira. Bom, depois da quinta-feira que a gente teve no mercado, não tem jeito, algum problema a gente deveria ter nessa sexta. Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa. Você que está vendo pelo Facebook, você que está vendo pelo InfoMoney, agora são 10 horas e 43 minutos, hoje é sexta-feira, 19 de maio, e eu estou aqui para falar do day after, aquele dia que parecia que a República ia acabar, mas parece que não vai ser tão cedo assim. Quem está acompanhando o InfoMoney na Bolsa na semana deve achar que o mercado é coisa de louco. Na quarta-feira a gente falou que a queda da Bolsa poderia ser só uma correção, procurando uma má notícia para cair. E vem na quarta-feira à noite a notícia envolvendo a delação do Joesley Batista citando Michel Temer. Ontem a Bolsa foi um pânico total, o Circuit Breaker foi acionado depois de quase nove anos sem ter Circuit Breaker no Ibovespa. E hoje, sexta-feira, parece que as coisas estão voltando à normalidade. Parece só, ainda é muito longe para falar que a Bolsa vai retomar os níveis de quarta-feira. Mas se a gente pode resumir os acontecimentos entre quarta-feira à noite e essa sexta-feira, agora 10h44 da manhã, porque eu não quero mais me comprometer com os acontecimentos desse House of Cards Brasil, é que o Temer está muito mais forte do que quarta, muito mais forte do que quinta, mas infinitamente mais fraco do que quarta-feira. Eu trago aqui a opinião da XP Investimentos, acho que foi a frase que melhor resume toda essa delação envolvendo o Temer. Os áudios mostrando um conteúdo menos bombástico do que se espera. Não são áudios extremamente comprometedores, mas também não é nada que vai levar o Michel para o céu. Mas a frase da XP Investimentos sobre isso tudo foi que o Temer pode sim ficar de pé, mas isso não garante que ele possa andar. Para o mercado financeiro, significa que talvez a gente não vai ter uma troca de presidente, mas aquela reforma, aquela agenda de reformas que o Michel Temer e toda a sua equipe estava tentando implementar, pode virar vinagre, pode acabar ficando travada. Bom, vamos falar de como vai ficar o cenário para o mercado, agora quais são os novos cálculos que o mercado fez a partir daí. Vamos passar um pouquinho pelas cotações e eu vou tentar atender algumas perguntas aqui que já estão chegando pelo Facebook, estou acompanhando aqui pelo celular. Muita gente conectada ontem, foi recorde de audiência e hoje continua bem forte. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando, elogiando, criticando também. É bom receber umas críticas para crescer o trabalho, mas eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. Vamos por partes, vamos começar primeiro com a notícia. Quarta-feira à noite, delação José Batista citando casos envolvendo o Michel Temer, o pagamento do calabouca para o Eduardo Cunha, tudo aquilo que poderia fazer a República ruir e era o que parecia que iria acontecer. Na quinta-feira de manhã já se falava se o Michel Temer iria renunciar, iria ser empitimado, se entregar o cargo, enfim, o que ia acontecer. E veio o Michel por volta das 4 horas e 11 minutos, quando o mercado já estava um pouco mais calmo, a queda que chegou a ser mais de 10%, estava na faixa de 7% para o Ibovespa, porque já se falava que ele sim ia renunciar, mas ele veio enfaticamente, falou não renunciarei, a Bolsa voltou a azedar, o Ibovespa voltou a cair, o dólar ganhou mais força, começou a subir mais forte, mas com a revelação dos áudios à noite já mostrou que talvez não tivesse aquele conteúdo tão incriminador, não tinha o que costumaram usar aqui na Paria Lima ontem, o batom na cueca não estava tão claro para o Michel. E o fato é que hoje o mercado acaba não só digerindo um cenário menos desfavorável do que a gente viu na quinta, como também teve aquela venda desenfreada e agora os preços começam a ter um reajuste. Então vamos pegar aqui algumas cotações, o Ibovespa, por exemplo, ontem caiu 8,8%, foi a maior queda em quase 9 anos, hoje está subindo 1,7%, chegou a subir 2%, é uma alta expressiva, mas em relação a ontem é muito fraco. Os juros, mercado de juros futuros mostram uma tendência divergente, isso é muito legal de notar, porque ontem os contratos de juros futuros subiram até a máxima limite permitida pela Bolsa, sinalizando que as apostas de corte de juros perderam completamente força, aquela sinalização de Selic abaixo de 8% no final de 2017 foi por água abaixo. Com isso eles subiram até o limite que a Bolsa permite e hoje os contratos de juros mais curtos, como janeiro 18, janeiro 19, chegaram a cair mais de 20 pontos base, uma queda bem expressiva. Já os contratos de juros longo estão subindo e chegaram a subir até 40% nos minutos iniciais de pregão, sinalizando que ontem o mercado subiu até o limite e hoje continua subindo porque não pôde subir mais ontem. Mas isso só o juro longo, o juro mais curto com vencimento em 18, 19, mostra a queda. Na prática, o que isso significa? Aquela aposta de corte de juros de 125, 150 pontos já nessa reunião que teremos dia 31 de maio e uma sequência de cortes mais agressivos até o final de 2017 começa a perder muita força, mas tendo em vista a revelação dos áudios que talvez não serão o suficiente para derrubar o Michel Temer e pode ajudar a manter a agenda econômica, a agenda de reformas, o juro voltou a um patamar de talvez teremos um corte igual da última reunião. Resumo da ópera, até anteontem o mercado trabalhava com até uma chance de 150 pontos de corte na reunião do dia 31. Na última reunião tinha sido 100 pontos. E ontem o mercado já começou a trabalhar até com a chance de não ter corte de juros na próxima reunião, ou seja, uma mudança drástica de um dia para o outro que causou uma forte volatilidade de preços. Bom, terminando aqui só para fechar o indicador, o dólar agora cai 2%, o dólar futuro opera abaixo de 3,30%, assim como o dólar comercial na faixa de 3,30% e ontem ele chegou a subir 7,4%, maior alta em 14 anos, chegando até os níveis não vistos há muito tempo, ou seja, ontem foi um dia extremamente histérico para o mercado de muita volatilidade tanto para a bolsa como para juros como para dólar e agora a gente está digerindo um ambiente um pouquinho, meio que uma ressaca depois de toda aquela enxurrada de notícias. Vamos tentar mostrar o que o mercado está projetando daqui para frente. Obviamente isso tudo pode mudar com uma nova revelação, alguma nova delação, mas o fato é que o mercado já começa a ficar um pouco mais calmo depois de todo aquele pânico que a gente viu ontem. Bom, só começar aqui primeiramente pelo corte de juros. Vamos falar o primeiro assunto, corte de juros. A Selic deve desacelerar o ritmo de cortes. Segundo a opinião da XP Investimentos, o corte de 100 pontos base deve ser mantido, os 100 pontos da última reunião, o que é bem diferente do que a gente viu na quarta-feira, até quarta-feira, quando se falava de corte de 120, 125, 150 pontos base na taxa de juros. Atualmente, a taxa de juros está em 11,25% ao ano. A média das projeções do Boletim Focus aponta para uma Selic em 8,5% ao final de 2017, mas já tinha gente que projetava Selic abaixo de 8%. Agora a Selic deve ficar, talvez, ali nos 8,5% do Focus, se manter esse ritmo, mas pelo menos para essa próxima reunião, que é o que está mais próximo, as apostas voltam a ficar mais perto de 100 pontos base do que aqueles 50 pontos base que o mercado já estava projetando ontem. O que pode impactar a Selic? Além desse atraso das reformas, caso o Michel Temer, de fato, não se sustente, acabe sendo impeachment ou até renuncie, o que vai atrasar as reformas. Inclusive, até ele permanecendo no cargo, as reformas devem ter um hiato, porque não tem clima político para votar nada. Lembrando que a reforma da Previdência, a tentativa era ser votada no final de maio ou na primeira semana de junho, tudo isso pode ficar mais para o segundo semestre. Mas, além disso, a alta do dólar impacta diretamente a inflação. A inflação estava ficando mais controlada, o que ajudava o corte de juros. Com a inflação ganhando força e as reformas atrasando, naturalmente a queda de juros vai perder força, aquelas apostas de cortes mais agressivos, vai ficar para trás. Bom, agora o segundo tópico seria reformas econômicas. Como a gente já falou, o Morgan Stanley falou ontem que as reformas devem ficar paralisadas, pelo menos até o início de um novo ciclo político. Entenda-se ciclo político, manutenção de Michel Temer ou troca de governo. Também, ontem mesmo, a gente já tinha falado da opinião do Juliano Grier-Beller, mas vale a pena reforçar, se com o governo articulado a aprovação da reforma da Previdência era incerta, na situação atual ela não deve ocorrer, pelo menos não no primeiro semestre. Bom, entre os mais otimistas, a expectativa é que Temer renuncie ou seja deposto e, através de eleições indiretas, seja eleito um nome que seja pró-reformas e mantenha a equipe econômica. Uma das grandes bases de sustentação do governo Temer. Afinal, o apoio do Temer, tanto da base política como do mercado, da população em geral, é em colocar a economia nos trilhos. Aliás, a população é uma pequena fatia que apoia ele, já que a reprovação do Temer é enorme. Mas não tendo essa agenda econômica do lado dele, como grande cartada política, ele vai perder apoio e certamente vai ficar isolado politicamente, como a gente viu nos últimos meses de gestão da Dilma Rousseff. A Eurásia, a principal consultoria política do mundo, também falou sobre o assunto, falou que qualquer presidente eleito pelo Congresso terá fortes incentivos para colocar a reforma da Previdência na pauta, como forma de construir uma ponte para chegar a 2018. Porém, o calendário da reforma inevitavelmente será adiado e claramente enfrenta maiores riscos de aprovação. Bom, falar agora de Bolsa. Ontem já tivemos várias revisões para o mercado, vários bancos internacionais. O próprio Morgan Stanley, que eu já citei falando de reforma da Previdência, falou que o Ibovespa deve cair até 50 mil pontos, nas aspas do analista do Morgan Stanley. A gente precisa reavaliar o mercado ao nível de preços que leva em conta. Primeiro, a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. Segundo, a ausência de um candidato definido com políticas macroeconômicas ortodoxas. E terceiro, o fato de haver um longo período de quase 18 meses até a eleição presidencial de 2018. Outro banco que falou do Brasil foi o J.P. Morgan. Ele falou que ainda que exista uma tendência positiva para a crescente atividade econômica e taxas de juros mais baixas, essa percepção deva persistir. Eles estão rebaixando, taticamente, as ações brasileiras de overweight, que é o similar à compra, para neutra, em meio à percepção de risco maior de execução para aprovação das reformas. Por fim, o UBS falou que o cenário mais benigno seria se as acusações fossem rapidamente refutadas. Um cenário menos favorável envolveria a renúncia do presidente seguido de uma eleição de um líder que manteria a atual IP econômica. Já o cenário mais negativo seria o processo de impeachment, que terá incerteza política prolongada. Tanto o UBS como o Morgan Stanley recomendam, nesse momento, empresas dolarizadas ou empresas com resultados sólidos e que não são tão impactadas por essa agenda de reformas. Citando nomes dentre as empresas sólidas. A Ambev, a CESP, Transmissão Paulista, Telefônica Brasil e Klabin. Também tem a Odontoprev e a Ultrapar. Das empresas dolarizadas, temos a Fibra, temos a BRF e temos também... A Klabin acaba tendo uma exposição em dólar. Tem também a Kijep, uma empresa que o UBS gosta bastante, Queiroz Galvão Exploração e Produção. Bom, último assunto, eleições. Eleições de 2018. O Deutsche Bank comentou o assunto hoje, ontem. Como reputação do sistema político do Brasil está severamente danificada, as chances de um político outsider ser eleito presidente aumentam. Em teoria, isso poderia aumentar ainda mais o impulso pela candidatura de João Doria, prefeito de São Paulo. Porém, a enorme instabilidade política tende a beneficiar o ex-presidente Lula. Isso porque, numa situação em que um grande número de políticos são vistos como corruptos, as acusações pendentes contra o ex-presidente perdem alguma relevância. Assim, a expectativa é de que o PT possa liderar o movimento exigindo eleições diretas, imediatas para presidente, na opinião do Deutsche Bank. Bom, tentei passar o novo cenário para a política que o mercado está analisando, novo cenário para a taxa de juros. A gente já vem falando que esse é um dos principais drivers para a Bolsa, então, toda aquela leitura desde o começo da semana que a gente fala de SELIC a 8,5%, no mínimo, em 2017, podendo ficar abaixo de 8%, isso tudo vai por água abaixo, talvez a SELIC fique mais perto dos 10% do que dos 8,5%. Reformas econômicas devem ficar no segundo semestre, não tem jeito, essa paralisia vai ser inevitável, seja para passar essa ressaca das notícias envolvendo o Temer, seja para retomar o clima político para ter alguma votação. Ou até mesmo, caso o Temer renuncie ou sofra o impeachment, entre alguém novo no lugar e coloque essa agenda no lugar. Bom, até o final de junho, dificilmente teremos novidade, devemos virar esse primeiro semestre para o segundo sem um avanço na reforma econômica. E para a Bolsa, inevitável, já se falava de Bolsa em 80 mil pontos, 100 mil pontos, aquelas projeções que já indicavam um cenário de juros ainda mais baixo e reformas aprovadas mais rápido do que se estimava. Agora, com atraso nas reformas e juros não caindo tanto, inevitável as contas voltarem para números mais próximos dos patamares atuais de Bolsa. Atualmente, estamos nos 62 mil pontos. Bom, esse é o resumo dessa semana maluca que a gente teve, de quarta-feira para cá, uma mudança total no mercado, mas o resumo da ópera que eu deixo aqui é o Temer, nessa sexta, acordou muito mais tranquilo do que ontem. Hoje ele está bem mais tranquilo do que estava ontem pelo vazamento dos áudios. Não é o fim, pode ter mais coisa que vai ser revelada. Também não é a salvação, ele pode sim sofrer um impeachment. Tem muita gente falando que a situação continua insustentável, mesmo com os áudios não revelando tanta coisa. mas para o clima de pânico instaurado na noite de quarta, que reverberou na quinta e a sensação que estamos vendo agora, o mercado mostra um pouco mais de calmaria nesse fechamento de semana. Bom, veio muita pergunta aqui no chat, mas eu queria responder algo que muita gente me perguntou ontem, o que fazer com as ações. Tenho ações compradas, o que eu devo fazer? No programa de ontem, aqui no InfoMoney, eu recomendei zerar operações e ficar exposto em empresas atreladas a dólar ou empresas de qualidade. Se você não quer ter apenas empresas expostas a dólar, pegue alguma empresa que sofra menos com um atraso na reforma econômica. Temos, por exemplo, na carteira InfoMoney, temos a Hayadrogasil, temos outras empresas como a própria BMF Bovespa, mas é um papel que eu já fico mais receoso, porque embora o volume financeiro tenha aumentado, talvez ele não se mantenha e teremos uma interrupção naquela onda de IPOs que era esperada. Mas a Hayadrogasil acaba sendo um papel interessante. Papéis que estão fora da carteira, como Itaú, Ambev, são papéis mais exilientes. E empresas dolarizadas, na carteira InfoMoney, a gente tem a Fibra, fora da carteira tem a Suzano, também outra empresa de papel celulose, tem a Embraer, a própria BRF que citaram, mas eu não gosto dos fundamentos, embora seja bem barata. Mas enfim, são empresas com receita em dólar e custo em real, isso significa que com a alta do dólar ela vai ter uma margem, uma gordurinha para se diferenciar perante outros players. Agora, se você não tem urgência de liquidez, se você tem um viés muito mais de longo prazo, você pode seguir o que o Adeodato Volpe Neto, estrategista da Eleven, falou no relatório dele ou até o que o próprio Luiz Barsi escreveu na carta enviada ontem, aliás, no relatório enviado ontem pela Suno Research, que foi uma conversa do Tiago Reis, analista da Suno, com o Luiz Barsi, ele falou que aproveitou as quedas de ontem para comprar mais ações, isso porque o Barsi tem um viés extremamente de longo prazo, gosta de receber dividendo, então para ele as ações estão mais baratas do que estavam na quarta, então certamente vai comprar para ganhar mais dividendo. Já o Adeodato falou, se você não tem urgência de liquidez, não precisa desse dinheiro para agora, e você tem um horizonte de longo prazo, tem paciência para esperar, nessas horas de queda surgem grandes oportunidades, então não faça nada, não saia comprando loucamente, mas também não saia vendendo como se o mundo fosse acabar. Na frase do Adeodato, o Temer pode parar, o Brasil não. Acho que essa é uma leitura bem interessante. Aliás, para quem quiser acompanhar, a gente vai publicar daqui a pouco no site, uma matéria bem legal, mostrando que se para muita gente ontem foi um inferno, para quem faz day trade, aquelas operações que terminam, são abertas e encerradas no mesmo dia, o mercado trouxe muita oportunidade, teve muita gente que ganhou muito dinheiro nas operações de day trade. Na quinta-feira a gente vai contar alguns casos daqui a pouco na InfoMoney. Bom pessoal, é isso. Essa semana foi muito cansativa, dá até para perceber que a fala vai ficando até mais abreviada, muita coisa acontecendo, mas o fato é que o cenário que a gente tinha no começo da semana mudou completamente, agora é paciência para ver quem vai ser o novo presidente, se o Temer vai continuar, continuando como vai ser a agenda de reformas, como vai ser política de juros, isso tudo é o que vai afetar os seus investimentos, seja em Bolsa, seja em renda fixa. Paciência, muito cuidado, não cai na onda do mercado, agora é muita volatilidade, muita euforia. Se você está na dúvida, se afasta do home broker, não fique operando o tempo todo, que agora é muito correr atrás do rabo do foguete, não tem muito como adivinhar o que vai acontecer. Bom, espero que tenha sido muito esclarecedor, tenham todos uma boa sexta-feira, bom fim de semana, descansem, que semana que vem o mercado tende a voltar com muita força, como foi o final dessa semana. Um abraço e a gente se vê na semana que vem. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL